Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 5, O Gesto Psicológico, exercício 16. Adote como ilustração o gesto psicológico, GP, de uma personagem que se fecha calmamente em si mesma. Ver desenho 7. Encontre uma frase que lhe corresponda, por exemplo, Desejo que me deixem só. Ensaie o gesto e a frase simultaneamente para que as qualidades de vontade comedida e calma penetrem em sua psicologia e em sua voz. Depois comece fazendo pequenas alterações no GP. Se, digamos, a posição de sua cabeça tinha sido reta, incline-a ligeiramente para baixo e projete seu olhar na mesma direção. Que mudança isso efetuou em sua psicologia? Sentiu que a qualidade de calma foi adicionada a uma leve coloração de insistência e obstinação? Faça várias vezes esse gesto psicológico alterado, até ser capaz de proferir sua frase em completa harmonia com a mudança que ocorreu. Realize uma nova alteração. Dessa vez dobre levemente seu joelho, transferindo o peso do corpo para a perna esquerda. O GP poderá agora adquirir um matiz de renúncia, de capitulação. Erga as mãos até o rosto e a qualidade de renúncia pode tornar-se mais forte e novas e ligeiras nuances de inevitabilidade e solidão serão introduzidas. Jogue a cabeça para trás e feche os olhos. Surgirão as qualidades de sofrimento e empenho da palavra. Volte as palmas para fora. Autodefesa. Incline a cabeça para o lado. Autocomiseração. Dobre os três dedos do meio de cada mão. Poderá ocorrer uma leve sugestão de humor. Com cada alteração, diga a mesma frase de modo que se harmonize com ela. Recorde-se de que esses exemplos também são apenas algumas das possíveis experiências que o gesto psicológico pode trazer-nos à mente. De fato, sua gama pode ser ilimitada. Sinta-se sempre livre para interpretar todos os gestos com suas alterações. Quanto menor for a mudança em seu gesto, mais sutil será a sensibilidade que se desenvolverá em você. Continue este exercício até que seu corpo todo, posição de cabeça, ombros, pescoços, movimentos de braço, mãos, dedos, cotovelos, torço, pernas, pés, a direção de seu olhar, desperte em você reações psicologicamente correspondentes. Escolha qualquer gesto psicológico. Exercite-o por algum tempo, em ritmo lento e depois aumente-o gradativamente, até atingir o ritmo o mais rápido possível. Procure vivenciar a reação psicológica que cada ritmo suscita em você. Poderá usar como ponto de partida os exemplos sugeridos. Para cada grau de ritmo, encontre uma nova frase adequada e siga-a enquanto executa seu gesto. Esse exercício sobre sensibilidade também aumentará consideravelmente o senso de harmonia entre seu corpo, sua psicologia e sua fala. Desenvolvida em alto grau, você deve estar apto a dizer Sinto meu corpo e minha fala como continuação direta de minha psicologia. Sinto-os como partes visíveis e audíveis de minha alma. Você não tardará a notar que enquanto atua, desempenhando seu papel, declamando suas falas, fazendo gestos simples e naturais, o GP está de algum modo sempre presente no mais recôndido de seu espírito. Ajuda-o e orienta-o como um diretor, amigo e guia invisível que nunca deixa de inspirá-lo quando você mais necessita de inspiração. Finalmente, crie algumas personagens em sua imaginação e encontre GPs para elas. Como passo seguinte desse exercício, escolha uma personagem de uma peça que você nunca viu ou na qual nunca atuou. Encontre e desenvolva um GP para ela. Absorva-a completamente e então procure ensaiar uma cena muito curta da peça com base nesse GP. Cabe dizer aqui algumas palavras finais a respeito do ritmo. Nossa concepção usual de ritmo no palco não faz nenhuma distinção entre as variedades interior e exterior. O ritmo interior pode ser definido como uma rápida ou lenta mudança de pensamentos, imagens, sentimentos, impulsos volitivos, etc. O ritmo exterior expressa-se em ações e falas rápidas ou lentas. Ritmos interiores e exteriores contrastantes podem apresentar-se simultaneamente no palco. Por exemplo, uma pessoa pode esperar algo ou alguém impacientemente. As imagens em sua mente desenrolam-se em rápida sucessão. Pensamentos e desejos ascendem-se-lhe no espírito, perseguindo-se uns aos outros, expulsando-se mutuamente, aparecendo e desaparecendo. Sua vontade é excitada ao máximo. E no entanto, ao mesmo tempo, a pessoa pode controlar-se de modo que seu comportamento exterior, seus movimentos e sua fala permaneçam calmos e em ritmo lento. Um ritmo exterior lento pode desenvolver-se concorrentemente com um ritmo interior rápido e vice-versa. O efeito de dois ritmos contrastantes desenvolvendo-se simultaneamente no palco produz inevitavelmente uma forte impressão no público. Não se deve confundir ritmo lento com passividade ou falta de energia no próprio ator. Seja qual for o ritmo lento que você use no palco, seu eu como artista, Deve ser sempre ativo. Por outro lado, o ritmo rápido de sua performance não deve converter-se em uma pressa óbvia, nem numa desnecessária tensão psicológica e física. Um corpo flexível, bem treinado e obediente, e uma boa técnica declamatória ajudam o ator a evitar esse erro. E possibilitam a correção e uso simultâneo de dois ritmos contrastantes.